Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ano Utilitários. Hoje, trouxe aqui pra vocês Ford F1000 à venda, a partir de 15 mil reais, tá? Bom, pra você que é novo aqui, né, todos os anúncios são do LX, eu não tenho vínculo com nenhum dos vendedores, mas caso você se interesse aqui por alguns anúncios, né, se interessou ou quer entrar em contato com os vendedores, eu peço que você fique até o final do vídeo, porque lá eu acabo explicando aí passo a passo de como fazer pra entrar em contato com os vendedores, tá bom? Mas eu já peço também, né, pessoal, tomem cuidado, sempre sigam as dicas que eu deixo aqui pra vocês, nunca deixem a jantada, verifiquem o lugar que vocês forem visitar o veículo, e claro, leve sempre aí o seu mecânico de confiança pra estar te ajudando, tá bom? E claro, pessoal, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, por favor, já se inscreva, deixe o seu like, é super importante. Me motiva muito, né, a continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês, não se esqueça de deixar aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero muito saber, e claro, sugestões aí de veículos, né, de utilitários que eu possa trazer aqui pra vocês no canal, né, tô sempre lendo, interagindo com vocês, então é isso, bora pros anúncios! Bom, amigos, primeiro anúncio, trouxe aqui uma F1000 localizada em Brasília, no Distrito Federal, ele não deixou o ano aqui do veículo, mas sabemos aí, né, que a Ford F1000 é um veículo antigo, né, então assim, os anúncios aqui que eu peguei também são de veículos usados, inevitável que não tenha detalhes. Esse aqui, por exemplo, a gente já consegue observar bem aí, né, os detalhes que tem pra fazer, tem alguns de ferrugem, de pintura também, a parte da carroceria, pessoal, não sei se tá 100% aí, mas claro que vale perguntar pro dono, ou até mesmo, né, ir até o veículo com o seu mecânico, dá uma avaliada, é, acho melhor até, né, aqui na descrição ele comenta que ele vende uma Ford F1000, né, com motor a diesel, câmbio, quatro marchas, interior conservado, aqui ele fala que a carroceria está boa, né, os pneus também ele fala que está bom, ele fala que as molas foram reforçadas para aguentar mais peso, e também ele diz que a bomba e bico estão zeros, e o preço tá baixo, né, pra resolver aí de vender logo, tá? Num valor de 15 mil reais. Segundo anúncio, temos outra F1000, ela é do ano de 98, está localizada em São Gonçalo, no Rio Grande do Norte. Bom, pessoal, essa aqui, ela tá precisando de um banho de tinta, a gente consegue observar que a pintura já tá bem gasta, é do sol, claro que isso aí são aspectos, né, detalhes aí do tempo mesmo, né, nada que te impeça realmente de andar com o veículo. Temos essa foto da parte do interiorzinho também, né, mas os bancos que estão ok, carroceria também, me parece super conservada. Aqui na descrição ele coloca que ele aceita trocas, que ele vende uma Ford F1000, 4.9, ano é 97, 98, vai com manual, gasolina barra GNV, bancada conservada, carroceria em madeira de lei, ele coloca, e é isso, num valor de 22 mil reais. Bom, aqui no terceiro anúncio temos uma F1000, localizada na região dos lagos, né, no Rio de Janeiro, porém ele também não deixou o ano. Essa aqui, pessoal, ela tem pequenos detalhes de uso pra fazer, como a gente consegue observar, né, mais de pintura e tal, a parte do interior e da cabine tá super bacana, o volantinho, os bancos estão incapazes, então não dá pra ver muito, né. E na descrição, pessoal, infelizmente, ele não colocou nada, assim, muito útil. Na verdade, ele disse que ele vende uma F1000 muito boa, com a documentação em dia. Isso já é, né, meio caminho andado, mas tá faltando, claro, informações do motor, do que tem ou não pra fazer, né, mas, enfim, claro que aí vocês perguntem, né, caso haja interesse, perguntem para o dono. Bom, num valor de 35 mil reais. Quarto anúncio, temos outra F1000, ela é do ano de 82, está localizada em Aracruz, fica aí no norte do Espírito Santo. E, bom, pessoal, essa aqui também tá muito bacana, né, claro que a gente consegue observar que tem detalhes pra fazer, principalmente de pintura, né, tá um pouco suja também, mas tá ótima de estrutura, né, assim, a parte da carroceria e tal. Aqui na descrição ele comenta que ele vende uma F1000 a diesel, né, motor MWM, ano 82, funcionando certinho e documentada, ele diz que transfere na hora, e que ela tá rodando aí de boa, tá, certinho. Num valor de 36 mil reais. Próximo anúncio, temos outra F1000, ela é do ano, não deixar o ano, está localizada aí na Grande Goiânia, Goiás, e como a gente consegue observar, ela é, né, uma carroceria baú aí, né, um baúzinho aí, trabalha com fretes, a parte da pintura dela tem que dar um grau, né, que tá mesclado aí a parte da pintura, claro que isso não interfere no funcionamento, mas ficaria melhor esteticamente se arrumasse, né. E é isso, pessoal, não temos muitas fotos também, a parte do interiorzinho do veículo e tal. Na descrição, ele comenta que vende uma F1000, motor MWM 229, com direção hidráulica, pneus novos, e que ele aceita propostas também. Num valor de 38 mil reais. Sexto anúncio, temos uma F1000, ano 98, localizada na região de Belém, no Pará. Essa aqui, pessoal, temos pouquíssimas fotos, né, dá pra ver, claro, o que ela estaria, a pintura dele tá em dia, né, a parte da carroceria também. Já é uma carroceria menor, né, pessoal, do que as outras aí. Mas, né, continua aí, ótima, dá pra realmente trabalhar com ela, assim, do jeito que tá, enfim. Na descrição, ele diz que vende uma F1000, ano 98, com ar-condicionado e vidro elétrico, tá? Num valor de 45 mil reais. E em sétimo e último anúncio, temos aí uma última Ford F1000, ano 88, localizada em Pati do Alferes, Alferes? Não sei se é isso, pessoal, desculpa. Mas fica aí no Rio de Janeiro, tá? Pati dos Alferes, acho que é isso que fala. Bom, essa aqui também, temos poucas fotos, mas dá pra ver também que ela estaria super conservada, a carroceria também. E a parte aí, né, da cabine, excelentíssimo estado, volante, bancos também, gostei bastante aí dos estofados, né, tá bem bacana. Aqui na descrição, ele diz que vende uma F1000, ano 88, com a documentação em dia. Num valor de 50 mil reais. E aí, pessoal, gostaram aqui dos anúncios? Eu espero muito que sim. E, claro, pessoal, se você gostou, curtiu aqui o vídeo, né, não se esqueça, né, de se inscrever aqui no canal, é super importante. Deixe o seu like também, porque isso me motiva muito a continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Não se esqueça, pessoal, deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade e algum veículo aí, né, um utilitário que você queira ver aqui no canal, tá bom? Porque agora realmente eu tô lendo aqui os comentários, né, e trazendo somente o que vocês pedem. Então, bora aí a oportunidade de vocês, tá passando um carro de som aqui na rua, bacana. Mas, enfim, pera aí que eu vou pausar. Pronto, passou. Mas, enfim, tá bom, pessoal? Não se esqueça, deixe aqui nos comentários aí um utilitário que você quer muito ver aqui no canal que eu vou pegar e trazer aqui pra vocês, tá bom? E é isso. Agora eu vou estar explicando melhor pra vocês, né, como fazer aí pra entrar em contato com os vendedores. Bom, pessoal, eu entrei aqui no anúncio, tá? No anúncio não, no canal, tá bom? Desculpa aí. Vou entrar aqui no último vídeo que eu postei, que foi do Chevrolet Corsa, tá? Corsa Venda. Bom, anúncio aqui, né, não queremos ver agora. Vamos lá, tá vendo que tem um título aqui, ó? Chevrolet Corsa, a venda a partir de 5 mil reais. Vocês vão clicar aqui no maisinho e aí vai aparecer aqui, ó, contato dos vendedores, tá vendo? Tem um mais aqui embaixo, vocês vão clicar no mais, tá vendo? E aí vai abrir os anúncios aqui, tá? De 1 a 7, que é como eu sempre, né, passo aqui pra vocês. Hoje eu acho que vai ter de 1 a 6, né? Porque eu encontrei só 6 anúncios. Mas, enfim, vamos supor aí que eu me interesse pelo veículo número 3, tá? Quero entrar em contato, é só clicar no link número 3 e vai abrir a página do LX, tá vendo? Com as fotos aqui dos anúncios. Vai também ter, enfim, a descrição aqui que eu leio pra vocês. Vai ter o 4.500, né, que é o valor aí. E tá vendo nesse chat aqui em laranja? Vocês vão clicar e é por lá que vocês conseguem o contato dos vendedores, tá bom? É nesse chat laranja aqui. Eu não vou clicar agora, né, porque eu não quero entrar em contato com os vendedores, mas tá bom. É isso aí que acontece, tá? É esse procedimento. Outro procedimento aí que vocês falam bastante, né, que não abre o anúncio. Bom, vamos aqui, vamos supor que eu me interesse pelo anúncio número 1, tá? Vamos clicar aqui no número 2. Foi no 2, mas enfim. Bom, tá vendo aqui que aparece a página não foi encontrada? Essa página aqui vai abrir pra vocês quando o vendedor já conseguiu vender o anúncio. O anúncio não, o veículo. Já conseguiu vender o veículo, tá? Então, aparece essa página aqui, tá vendo? Então, realmente não dá pra ver foto porque ele já tirou do ar, tá bom? Mas quando ele ainda tá lá, como eu falei aqui pra vocês, vai abrir aí, ó, essa página aqui com as fotos, né, ó. Temos mais fotos aqui do veículo, tem, enfim, né, como eu sempre falei pra vocês. Ah, quero entrar em contato, chat laranja aí. Vocês clicam e conversem aí com o dono, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida de vocês. Acho que vocês viram aí, né, pessoal, que é super fácil, não tem segredo, mas eu tô aqui também pra te explicar, né, explicar não, né, te lembrar que eu não tenho vínculo com nenhum dos vendedores, né, então por isso que eu peço sempre que vocês tomem muito cuidado, que vocês sempre sigam as dicas, nunca dê dinheiro a jantado, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo, e não se esqueça de levar aí o seu mecânico de confiança, tá bom? E é isso, pessoal, muito obrigada mais uma vez, que Deus possa abençoar aí a sua vida imensamente, um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!